Olá! Nesse vídeo você vai conhecer o melhor método para emagrecer e manter os resultados para o resto da vida sem ter que contar calorias, passar fome ou comer comida sem graça. Eu vou te apresentar o cardápio passo a passo que vai permitir a você fazer isso. Então essa aqui é a sua oportunidade de ter acesso a esse menu que vai te permitir já perder peso nas primeiras 4 semanas, nas próximas 4 semanas você já vai estar mais magra, com menos gordura, mais saciada, com mais energia e muito mais. Veja como é que vai funcionar ao longo dessa apresentação. O método que eu vou te falar agora se chama Cardápio Tanquinho 2.0. Ele está na sua segunda versão reformulada, ainda melhor, baseado nos feedbacks dos alunos que nós temos. E já são mais de 12 mil alunos e alunas que emagreceram seguindo esse método. Então é bastante feedback, eles conseguirem emagrecer desde a primeira versão e a gente está refinando para ficar cada vez maior, melhor, mais fácil e mais rápido de seguir. E por quê? Porque tudo que a gente trouxe sempre deu resultado, sempre emagreceu nossos alunos. E, aliás, eu nem me apresentei, já vou me apresentar para você. Mas a gente viu que mais plasticidade, mais facilidade para montar as refeições era algo que ajudava nossos alunos e alunas, né? São pessoas que na média têm a vida um pouco corrida, que não querem perder muito tempo com a alimentação. Eles querem comer alguma coisa, seja gostosa, que não faça passar fome e que gere os resultados que eles estão buscando. E foi assim que criamos o Cardápio Tanquinho. E, bom, falei que ia me apresentar. Eu sou o Guilherme, dos fundadores do Sr. Tanquinho. E eu e meu sócio Rony já estamos desde 2014 aqui na internet, ajudando e impactando dezenas de milhares de vidas de alunos e alunas com informações baseadas 100% em ciência sobre emagrecimento, saúde, longevidade, perda de gordura, definição corporal e muito mais. Basicamente trazendo para você a ciência do que é necessário para você emagrecer, se não tem forma, ter uma vida fantástica, cheia de energia, com muita disposição e sem você ter que dedicar a sua vida para isso. Por quê? Porque a gente já passou pelo passado, pela velha escola do emagrecimento, que manda você comer a cada poucas horas, que manda pesar a comida, contar a caloria. É um conceito super ultrapassado, já vou explicar para você porque o segredo do seu emagrecimento não está no déficit calórico, em ficar anotando tudo o que você come no aplicativo e muito mais. Afinal de contas, grandes chances são que você já tentou emagrecer contando calorias, tentando comer menos, sair da mesa com um pouco de fome ou se movimentar mais, fazer mais atividade física para queimar calorias, o que na verdade te deixa com mais fome e joga toda essa intenção por água abaixo, né? Não que a atividade física seja ruim, ela é boa, só que não é um meio muito eficiente para emagrecer. O jeito mais eficiente de emagrecer é você basear a sua alimentação em alguns pilares que permitem ao seu corpo queimar gordura com mais facilidade. E quais são esses pilares? Os três pilares principais que a gente adota no cardápio tanquinho, tem alguma coisa a mais ali no meio, mas a base dele são esses três daqui. Comida de verdade, baixo em carboidratos e sem passar fome. E eu vou te explicar um pouquinho de por que cada um deles funciona para você montar o seu cardápio emagrecedor. A comida de verdade, o que eu quero dizer aqui com isso, é a comida pouco processada, rica em nutrientes, ela é, na média, mais nutritiva do que os alimentos processados, viver processados, ela tem mais proteína do que os alimentos processados, ela tem mais fibra, mais nutrientes, mais vitaminas e dá para você sinais maiores de saciedade. Só para você ter uma noção, quantos morangos você consegue comer de uma única vez? Talvez uns 10 morangos, 20 morangos, você vai ficar bem cheio, bem estufado até de comer aí 20, 30 morangos de uma vez. Porém, se você batesse todos eles, cozinhasse bastante até evaporar água, virasse uma geleia de morangos, talvez desse uma ou duas colheres que não ia nem fazer cócegas. Então, essa comida que é menos processada, ela vai ter muito mais nutrientes e ela vai deixar você mais saciada, vai enviar sinais para o seu cérebro de que é hora de parar de comer. É aí que está a parte do não passar fome. Por quê? Porque a verdade é que um estilo de vida que permite a você emagrecer, vai te permitir emagrecer e ficar magra para sempre. Se você emagrecer agora, mas é uma coisa que não é sustentável, você depois vai parar de fazer essa coisa. E aí você vai engordar de novo depois. E isso é horrível para você. Não só porque é muito frustrante você emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, talvez você já tenha passado por esse ciclo, mas porque cada vez que esse ciclo acontece, o seu corpo fica mais resistente a emagrecer. Nesse ponto, é quase como se esse ciclo de emagrecer e engordar fosse uma vacina para o seu corpo, para ele não emagrecer mais. Por quê? É como se o seu corpo se preparasse para períodos de escassez, que ele encara esse momento de passar fome e de tentar emagrecer e comer menos calorias, como uma escassez de alimento, né? No nosso passado evolutivo, a gente só passava fome quando estava numa época aí de dificuldade de obter os alimentos, e uma aproximação da morte, basicamente. E o seu corpo não quer que isso aconteça. Então, ele vai se tornando resistente à perda de peso. Hoje em dia, você não vai emagrecer até morrer, mas o nosso corpo, ele tem aquela programação ancestral lá de trás. Por isso, ele se torna cada vez mais resistente a emagrecer, quanto mais vezes você passa nesse ciclo. Por isso tudo é importante não passar fome, porque você não dá os mesmos sinais de escassez do que quando está morrendo de fome, e também porque se torna sustentável. Você consegue fazer para sempre um método em que você não está passando fome, né? Agora, se você estiver passando fome, falando Ai, meu Deus, eu não aguento mais passar tanta fome, tanta restrição, muito sacrifício, realmente você não vai levar para sempre. E aí você pode até emagrecer um tempo, mas depois você volta a engordar. Com o cardápio tanquinho isso não acontece, porque tem esse pilar também de não passar fome. E o terceiro pilar é a alimentação baixa em carboidratos. A gente ensina algumas coisas sobre essa adaptação dentro do programa, tá? Mas já foi comprovado cientificamente que uma alimentação baixa em carboidratos ajuda as pessoas a perder peso com muita saúde, melhorar diversos marcadores como glicemia sanguínea, glicerídeos e muito mais, sem que essas pessoas tenham que controlar as calorias. Porque, ainda mais seguindo os pilares que a gente falou, que é da saciedade, né? Que não passa fome e da comida de verdade, você ativa internamente os circuitos que tem no seu cérebro que vão fazer você ficar saciado e saber quando era certa de comer e de parar de comer. Então, uma coisa fantástica desse método é que você não precisa ficar pensando, ah, será que eu deveria comer agora? Já faz duas horas que eu não como? Não, você tem que seguir a sua fome só. E também uma coisa fantástica desse método é que você não precisa falar, nossa, eu comi aqui duas sobrecoxas de pão, mas queria uma terceira, será que é gula? Mas não é, porque nesse método você come realmente até a saciedade. E se você ainda está com fome, você pode comer sim dos alimentos que a gente vai explicar pra você em algumas classificações deles, quais que você pode comer realmente liberado, quais que você precisa ter um pouco mais de cuidado. Dentro do programa tem tudo isso, tá? E você pode sim comer até a saciedade, até realmente ficar cheia. Por quê? Porque se você come muito nessa refeição, o seu corpo se autorregula e você vai ter um pouco menos de fome na outra, vai demorar mais pra ter fome de novo. Então, em vez de a gente tentar controlar cada variável nesse processo, controlando as horas que a gente come, cronometrando o quanto a gente vai comer, até um lanchinho próximo, contando caloria, se forçando a comer mesmo, já estando sem apetite, e passando fome, quando queria comer mais, não tem nada disso. Em vez de usar esses controles externos, a gente vai usar os controles que já existem no seu corpo, dentro de você, pra jogar a seu favor. Essa é a grande diferença desse método pra qualquer outra coisa que você conheceu antes. É o método que permite a você usar o corpo jogando a seu favor. Não é um sacrifício, não é a sensação de estar fazendo dieta. E é esse tipo de alimentação que permite as pessoas emagrecerem, e não é pouco, tá? Por exemplo, é o caso da Michelle Rabello, que também acompanhou esse exato método que a gente fala aqui pra você, de alimentação. E essa aqui é a foto dela de antes e depois. A Michelle emagreceu 35 quilos com esse método, ao longo de mais ou menos 6 meses, e o que ela falou pra gente no depoimento foi o seguinte. Minha maior surpresa foi emagrecer sem sentir fome, e meus exames estarem perfeitos, sem déficit de vitamina. É fantástico saber que ela teve esse resultado, e pra ela foi uma surpresa, mas pra gente não, porque a maneira que a gente ensina a montar as refeições no cardápio tanquinho, garante que você não tenha déficit de vitaminas. E seus exames vão estar melhores do que antes. Muitas vezes a pessoa tem medo de que, puxa, essa alimentação vai fazer mal pra minha saúde. Na verdade não vai, porque a gente baseou esse método em ciência, e usou as informações científicas disponíveis pra criar algo que só melhore a sua saúde. Mas também, a gente pode usar até o consenso, né? Se você não tem a sua familiaridade com a ciência, você pode só olhar essas duas fotos da Michelle, e se perguntar em qual delas você acha que a Michelle está mais saudável, no antes ou no depois. Pois é, às vezes a nossa aparência externa, quando a gente está magra, em forma, se sentindo bem, é um reflexo da nossa saúde interna. Nem sempre isso acontece, tá? Muitas vezes a pessoa pode sim estar magra e estar com problemas de saúde, não é uma regra necessária. Mas quando a gente fala desse processo, usando uma alimentação saudável e poderosa, a gente sabe que muitas vezes nossa aparência externa reflete a nossa saúde interna. Então, se a Michelle está se sentindo mais magra, mantendo massa magra, mais definida, com a pele melhor, cabelo melhor, dormindo melhor, sentindo mais disposta, com certeza ela está mais saudável. E no caso, ela fez os exames ainda pra comprovar isso. Mas a gente já tinha essa certeza no nosso coração. Esses resultados, obviamente, não são exclusivos da Michelle. Veja o que nossa aluna Lucy disse, por exemplo. Passei na endocrinologista e só tive elogios. Descobri que estou emagrecendo e perdendo medidas sem parar, sem restrição, só com a low carb e região intermitente. Depois de 14 meses, hoje na consulta descobri que emagreci 14 quilos. E as medidas? Nossa! Acho que no horizontal perdi um metro e meio. Sensacional, senhor tanquinho. Vocês são incríveis, dão estímulo e receitas pra quem tem um pouco de boa vontade pra se cuidar e se realizar. Eu sempre fico muito feliz com esses depoimentos, mesmo depois de todos esses anos e de milhares de alunos, eu ainda gosto de ver. Então, se você é nosso aluno de algum programa, sempre sinta a vontade pra mandar pra gente, que a gente fica muito feliz mesmo. É muito gratificante poder tocar tantas vidas dessa forma. E você nota que ela emagreceu 14 quilos ao longo de 14 meses. Pra muitas pessoas, isso pode parecer muito, né? 14 quilos é bastante coisa, é motivo pra trocar um guarda-roupa. Pra outras pessoas pode parecer pouco, né? Ah, foi só um quilo por mês. Mas você pode ver pelo depoimento dela que ela perdeu muitas medidas, e isso faz a diferença, né? Esteticamente, a gente olha pra alguém, vê que a pessoa tá mais fina, tá mais magra, faz muito mais diferença do que o peso na balança, até porque ninguém anda por aí falando eu peso tanto, eu peso aquele outro, né? A gente quer se olhar no espelho e se sentir bem, usar as roupas e voltar a caber em algumas roupas que às vezes não cabiam mais, né? Então, ela viu essa perda de medidas. A médica elogiou demais, obviamente, né? Como eu falei, esse é um programa saudável. E o tempo passa de todo jeito. Como é que você tava 14 meses atrás? Será que tava melhor? Será que tava pior? Eu não sei. Mas a Núcia tava 14 quilos mais pesada. O tempo passou de todo jeito. Daqui a 14 meses, você vai estar com algum corpo. Será que vai ser melhor? Será que vai ser pior? Depende de você, da sua decisão de agir agora. E muita gente fica um pouco com pressa, né? E esse é um equívoco por dois motivos. Então, como eu mencionei, muita gente acha que é devagar perder 14 quilos em 14 meses. Mas, não necessariamente isso é verdade. Primeiro porque, como eu falei, o tempo vai passar de todo jeito. E você tá a cada dia se sentindo melhor, mais em forma mais bonita. E isso já é o bastante. Além disso, são 14 quilos que vão embora e não voltam mais. Então, esse é um resultado que você consegue pra sempre. É bem melhor do que emagrecer dois quilos em um mês seria o dobro. E daí, no mês seguinte, tá com três quilos a mais. Pra mim, não interessa. Isso não é uma vitória, tá? Na minha concepção. Na minha concepção, uma vitória de emagrecimento, elas são quilos que você elimina pra sempre. E o segundo motivo é que o peso pode ir embora rápido, sim, tá bom? Por exemplo, a nossa aluna Carla. Olha esse depoimento que ela deixou. Meninos, quero agradecer a vocês, pois já perdi 8 quilos em duas semanas de low carb. Obrigada mesmo. Me amando mais ainda. É fantástico ver isso, né? Que ela emagreceu 8 quilos em duas semanas. E se pergunte, como que você iria se sentir com 8 quilos a menos nas próximas duas semanas? Ia sentir feliz? Orgulhosa? Sentir mais bonita? No caso, a Carla se amou ainda mais. Mas note que, mesmo se fossem 6 quilos a menos em vez de 8, já é motivo pra se amar mais. E mesmo se ela não tivesse perdido quilos, talvez só 1 quilo ou 2 nessas duas semanas, já é motivo pra se amar. Ela tá fazendo certo pra saúde e pro emagrecimento dela de médio e longo prazo. Então, mesmo numa semana que não baixasse o peso, e olha que o dela baixou 8 quilos em duas semanas, vale a pena a gente investir nisso pra se sentir melhor, pra cuidar da gente, pra cuidar da nossa saúde, pra garantir que a gente vai ter saúde e qualidade de vida, pra ver nossos filhos, talvez nossos netos crescerem, pra envelhecer com saúde, pra se sentir bem. É horrível quando você come um monte de tranqueira, se sente culpada, inchada, com retenção de líquido, você não precisa mais disso. Você pode ter uma alimentação mais saudável e que vai te ajudar a emagrecer ainda por cima. E talvez você se pergunte, ah, por que algumas pessoas perdem 1 quilo, 2 quilos, 4 quilos, outras perdem 8 quilos? Quanto peso eu vou perder? Não dá pra saber, porque cada organismo tem uma história. Como eu mencionei antes, se você já fez muita dieta no passado, talvez seu emagrecimento seja um pouquinho mais devagar. Se você já passou dos 50 anos, é um pouco mais devagar mesmo do que de uma mocinha de 20. E tá tudo bem. Não adianta culpar quantas velhinhas de aniversário você já soprou, né? Que é a idade. Ou culpar os seus pais, que é a genética. Porque essas coisas não estão mais no nosso controle. O que tá no seu controle é o que você vai fazer hoje. Qual decisão você vai tomar agora pra cuidar da sua saúde, pra cuidar de você. Aqui debaixo desse vídeo tem um botão pra você clicar e fazer a sua inscrição no cardápio Tanquinho 2.0. Fazendo isso agora, você já libera imediatamente todo o conteúdo do curso. E daqui a 7 dias eu libero ainda mais algumas aulas bônus pra você. Com nutricionistas, treinadores, personagens, enfim, coisas a mais pra acelerar e intensificar seus resultados. Mas o que eu quero lembrar é que esse conhecimento já existe e já está disponível. Falta você tomar uma ação pra conseguir justamente colocar isso em prática. E tem muitas pessoas que têm medo de não conseguir seguir essa dieta, dela ser muito restritiva. Eu já vou te mostrar daqui a pouco alguns pratos que você pode consumir nesse estilo alimentar. Mas neste momento, eu queria falar talvez você na primeira uma semana, por exemplo, nos primeiros 10 dias sinta um pouco de falta das coisas que estava acostumado a comer. Isso é normal, tá bom? É normal que qualquer mudança que a gente faça, a gente sinta uma certa reticência, uma certa resistência a mudar. Afinal de contas, o princípio da inércia afirma que os corpos que estão em movimento tentem permanecer naquele movimento se nenhuma força for aplicada a eles e os que estão parados tendem a permanecer parados. A boa notícia é que depois desses primeiros dias, você se acostuma com essa alimentação e não vai querer voltar. Esse é o caso, por exemplo, da Thais Lima. Ela perdeu 20 quilos durante um ano seguindo o cardápio tanquinho. Perguntei qual foi a maior surpresa nesse processo e ela falou que descobriu que a alimentação que ela tinha nunca faria falta. É bem surpreendente isso, porque a gente pensa muitas vezes não posso viver sem isso, sem aquilo, sem meu pãozinho, sem minha cerveja. E, na verdade, eu acho triste isso. Primeiro porque você não precisa viver sem isso. Você tem espaços para exceções. A gente mostra como que você insere as exceções, né? Coisas que não são a base da alimentação, mas que você pode querer não ter por algum motivo na sua alimentação, na sua rotina. Tem uma parte só sobre isso no cardápio tanquinho. Mas o que eu acho triste, né? Além dessa visão limitada de nunca mais vou poder, o que não é verdade, é a pessoa falar puxa, não vou ficar sem isso. E, às vezes, ela está vendo a saúde dela, a forma física dela, indo pelo ralo, ela ganhando peso ano após ano, levando bronca do médico, tomando mais remédios, porque ela é uma escrava. Ela é escrava do pãozinho. Eu falo não vou abrir mão disso. Ah, se for para fazer isso, prefiro nem fazer. Eu respeito a opção das pessoas, todo mundo aqui é adulto. Se você é essa pessoa que não quer mudar nenhum hábito para ter os resultados, está tudo bem. Pode fechar aqui esse vídeo, porque esse programa não é para você, tá bom? Esse é o programa que não é para pessoas que estão se comportando como viciados. É uma palavra forte, né? Mas quando você diz prefiro estragar minha vida do que abrir mão desse hábito, isso é o que um viciado fala também. Sinto muito pelas palavras duras aqui, mas eu acho importante a gente filtrar quem a gente trabalha. Como eu mencionei, a gente tem mais de 12 mil alunos só nesse programa. Por quê? Porque a gente também seleciona, a gente trabalha com pessoas que estão dispostas a mudar. Isso faz toda a diferença. É por isso que a gente tem tantos depoimentos também, porque se tem uma pessoa que entra e até pagou o curso, tá tudo bem, mas ela nunca vê as aulas, ou vê as aulas e não coloca em prática, ou coloca em prática por um dia e depois para, ela não vai ter resultados. E aí, isso não ajuda ela, não ajuda mim, não ajuda ninguém. Então, a gente quer saber se você é esse tipo de pessoa que está disposta a mudar, a fazer as mudanças, passar por esses primeiros dias de desconforto para ter os resultados. E eu te garanto que os resultados valem muito a pena. E como que eu sei disso, né? Como que eu sei que vale a pena? Simples, porque eu mesmo passei por essa transformação. Antes de ter acesso às informações que a gente compartilha hoje em dia, eu também já fui acima do peso. E eu passei anos da minha vida fazendo aquela dieta tradicional, de comer a cada poucas horas, de tentar passar fome, comer um montão de frutas, granola, suquinho a cada pouco tempo, me senti culpado. Quando eu fazia uma exceção, eu mencionei um doce e a cerveja, porque são coisas que eu gostava e gosto até hoje. Só não como com a mesma frequência. Mas agora, quando eu consumo, é sem culpa. E antigamente, era com culpa, com a sensação de, puxa, eu estraguei minha dieta. Tentando fazer essa dieta com muito sofrimento, muita culpa e muita fome também, eu não conseguia emagrecer. Eu ganhava peso ano após ano. Essa foto que está aqui do lado é de 2012. Logo antes de eu conhecer esse estilo alimentar. Não preciso te dizer que com o estilo alimentar correto, com o treino na academia que depois eu inseri, e com hábitos de estilo de vida que você vai aprender também no cardápio tanquinho, eu consegui emagrecer, ganhar massa magra e hoje em dia tem uma forma física e uma saúde que eu não trocaria por nada nesse mundo. Então, quando eu falo aqui que eu sei como é ser acima do peso, que eu sei como é chato você perceber que as roupas, até aquela roupa que você gostava, não estão mais cabendo, que você sente que faz um esforço, que já tentou de tudo, mas que não está dando certo, eu sei como é mesmo, porque eu passei anos fazendo isso. E nota, eu era um homem, ainda sou, e jovem, e sou cada vez menos, a cada dia, mas já é difícil emagrecer nesse contexto, né? Eu já sabia que quando a vida apertasse, quando no futuro eu tivesse mais obrigações, talvez uma família para cuidar, ficasse mais velho, com mais dificuldade de mobilidade e tudo mais, só ia ficar mais difícil. Então, eu estava disposto a fazer uma coisa que era diferente do que eu conhecia, de tudo que eu já tinha ouvido falar, para ver se eu conseguia esses resultados. E essa atitude de você investir em você e fazer o que está sendo proposto, é o que eu espero de você, para te ajudar a ter esses resultados também. E sabe, se nos primeiros dias tem esse desconforto, como eu até mencionei para você agora, e falei que nos primeiros dias talvez seja um pouco estranho, saiba que depois você se acostuma. Por exemplo, é o caso da Rayane. Ela disse o seguinte, o treinamento é realmente excelente, tenho me adaptado bem à dieta e já se tornou parte da rotina minha e da minha família. Com a low carb, já leva um ano e meio e hoje pesei e foram 19 quilos perdidos. Incrível como o treinamento ajuda mesmo a sabermos a cuidar melhor do nosso corpo, a explorar infinidade de receitas com comida de verdade que existem. E ela me ensina as receitas e isso é muito legal, porque a gente colocou mais de uma centena de receitas para os alunos do nosso treinamento para eles nunca acharem que a dieta não tem variedade, que não tem opções. a gente está falando de receitas salgadas, doces, de bolos, tortas, pães, sobremesas, pratos principais, acompanhamentos, até drinks e shakes e sorvetes tem lá. Então é muita coisa que está disponível gratuitamente para os nossos alunos do Cardápio Tanquinho 2.0. Tudo para ajudar você a ter mais variedade. E também tem um bônus ainda, que mesmo nessa questão das receitas todas, a gente preparou uma aula especial que te ajuda a olhar qualquer receita e saber se é uma receita liberada para você comer realmente à vontade, o quanto você quiser, uma receita para consumir de maneira mais ocasional. Só para dar um exemplo, a gente ensina a fazer, por exemplo, um rocumbole de carne que é fantástico. Eu como com muita frequência, que é o prato principal e você pode comer realmente à vontade. E outra receita que a gente ensina é uma torta holandesa maravilhosa, que ela realmente é divina, mas não dá para comer todos os dias, três vezes ao dia, né? Mesmo sendo um alimento saudável e que é muito melhor do que a versão original, tanto de sabor quanto de saúde quanto de emagrecimento, você não vai basear a sua alimentação em torta holandesa. Aqui a gente ensina para você o que funciona de verdade, não vai nunca te vender uma ilusão de falar que você vai poder comer só esse doce e tudo vai dar certo, porque não vai. A gente ensina só o que funciona porque a nossa prioridade é te entregar resultados. Então, saiba que não dá para comer ela três vezes ao dia todos os dias, mas dá para inserir sim na sua alimentação de maneira super, super tranquila. E mesmo as receitas que não são saudáveis, né? Pode gostar de alguma receita de família, de alguma exceção. Tudo bem, a gente ensina a inserir também, só que essa aí é menos frequente ainda. Mas calma, está tudo explicadinho lá no nosso programa. E bom, você talvez tenha visto em alguns depoimentos que eu mostrei aqui, as pessoas falando de low carb ou de cetogênica. Por quê? Porque o que a gente ensina é uma estratégia baixa em carboidratos e as duas mais populares que você vai ouvir por aí, talvez você já tenha ouvido falar do nome, talvez não, são a low carb e a cetogênica. No treinamento, a gente entra um pouco mais no detalhe das semelhanças, diferenças e te ajuda a entender qual que pode ser melhor para você, para o seu caso específico. Mas o mais importante não é escolher o nome ou a marca da dieta. O mais importante é você saber como montar seu prato, quais alimentos você vai comer para você emagrecer e ter mais saúde. Então, se você não tem um prato saudável, ele está te emagrecendo, está te deixando mais saudável, está deixando você saciada, mais disposta, vendo os quilos diminuindo semana após semana, realmente faz tanta diferença assim a marca da dieta? Eu acredito que não. Você vai saber com o treinamento, separar direitinho os pratos, saber até definir essa receita é melhor para low carb, essa que pode ir mais tranquila na cetogênica. Mas, sinceramente, esse não é o cerne, tá bom? O importante é você entender que a base de alimentos dessas estratégias, que, na verdade, entram naqueles nossos três pilares, que são comida de verdade para você comer a tua saciedade e baixas em carboidratos, você vai entender que isso vai ser a base do nosso cardápio. Então, os alimentos se encaixam em ambas as estratégias. E está tudo bem se você quer um pouquinho mais de carboidrato ou se você prefere um pouquinho mais de restrição no começo, porque ambas as formas estão contempladas dentro do cardápio tanquinho. e o mais importante é você encontrar o jeito que você se sente bem. E a gente vai te ajudar a fazer isso com esse método. A gente também menciona que não é tão importante a marca da dieta, aquela coisa toda do low carb, do cetogênico, ou quantos gramas tem aqui, porque a gente quer tornar a sua relação com o alimento mais leve, sem você ter que ficar contando caloria ou contando gramas de carboidratos ou medindo se está em cetose. Com o nosso programa, você vai conseguir emagrecer e manter o peso e melhorar a saúde sem ter que se preocupar com nada disso. Tem gente que gosta de estar em cetose, se sente melhor assim, tudo bem. Tem gente que gosta de anotar o que come no aplicativo de vez em quando e está tudo bem, mas você ficar presa a isso para o resto da vida tendo que anotar loucamente no celular cada vez que coloca um pedaço de alguma coisa, um gole de alguma coisa na boca, para mim, isso não é liberdade de verdade. Então, a gente ensina da forma que reflete os nossos valores. Os nossos valores são uma relação leve com o alimento, são liberdade, são você gostar de comer, apreciar esse momento, não ter sentimentos ruins com relação à comida, com o ato de se alimentar, não ter culpa, ter alegria e isso a gente ensina no cardápio tanquinho. Então, por isso que a gente não fala que é um cardápio low carb ou um cardápio cetogênico, é o cardápio tanquinho que vai permitir a você emagrecer e ter o seu tanquinho também. E bom, eu podia falar aqui tudo o que você vai aprender, cada um dos pontos, mas sinceramente, acho que não seria um uso tão útil do meu tempo e do seu. Coloquei alguns bullet points, indicando cada uma dessas coisas, na página de inscrição. Então, toca no botão aqui embaixo que você vai para a página onde você pode fazer a sua inscrição e lá tem também direitinho tudo o que você vai aprender. Vai aprender sobre como montar as refeições, vai ver exemplos de cardápios, vai ter centenas de receitas, vai ter os core cards, os alimentos, que é uma ferramenta que a gente desenvolveu para te ajudar a fazer testes na dieta e muito mais. Vai ter tudo isso lá explicadinho. Agora, eu queria te mostrar alguns pratos que dá para você comer nessa estratégia para você ver que realmente não é sem graça. E nota que nem todas as fotos são minhas, tá? Algumas são dos nossos alunos que eu quis privilegiar justamente porque o pessoal tira foto e posta no Instagram, fica bem animado para compartilhar esse estilo de vida que é tão bom. Então, vamos ver aqui algumas ideias de pratos e aí, você talvez se inspire e entenda mais ou menos como que não é um estilo de vida sofrido. Então, o primeiro é do nosso aluno Celtão, que estava comendo salada de alface, coxa de frango assado, abóbora com pimentão e queijinho branco. Você vê que ele realmente encheu o prato e não tem que passar fome para poder se alimentar dessa forma saudável. Depois, nós temos um creme low carb super fácil. Você encontra essa receita lá de várias sopas e cremes lá no nosso treinamento também do Cardápio Tanquinho. É uma das receitas bônus. Você ganha, na verdade, mais de 45 receitas de sopas. A gente colocou como bônus além de dar mais de uma centena de outras receitas e é justamente para inspirar você. A gente sabe que no inverno muitas pessoas gostam de comer uma sopa, um caldo e gostam mais de comer algumas porcariazinhas. Então, ter essas receitas ajuda você a manter o foco. O caldo verde também é outra das receitas que você vai encontrar lá. O pão de queijo low carb também é uma receita que está disponível para você dentro do Cardápio Tanquinho 2.0. Você vai encontrar essa receita. Eu não vou passar aqui os molhos de preparo e ingredientes, etc. Porque se você fazer isso para mais de 100 receitas que tem lá a gente vai ficar aqui o dia inteiro e não iria acabar. Tem também a opção comendo fora de casa, né? Comendo 300 gramas de entrecô, um pimentão, um tomate cereja e uma mini batata. É pequenininha, mas não é. Nada para se preocupar. Você vê que esse não é o estilo de vida em que você fala nossa, nunca vai poder encostar numa batata ou não pode nenhuma fruta. Não é nada disso. Você vai ver lá como é muito mais leve do que isso. Aqui temos também picanha e abobrinha e azeitones para a nossa luna Fabi Dias. Aqui temos uma outra luna nossa que fez um baita lanchinho, né? Com abacate, com tomate cereja, com queijo, com iopró, um iogurte mais fruteico, com mirtilos e tudo isso pode... Olha como está bonito essa foto, eu gostei. Aqui, o espaguete de abóbora com molho cremoso. Esse espaguete ficou um risoto de abóbora com truta e ficou muito bonito também. Não é apetitoso esse prato? Eu fico com vontade de comer. Isso é uma preparação caseira, de uma foto caseira também. Não é nada de super glamouroso, de uma coisa super produzida. São pratos reais de pessoas reais e você pode emagrecer comendo isso também. Aqui, um abacate batido na mão, um iogurte integral, oleaginosas quebradas e mirtilos. Você pode usar outras frutas como morango ou os amendoins ou nuts de cacau no lugar das oleaginosas. Fica divino, é saciante, cheio de bons nutrientes. Aqui os ideais de pratos, aqui bem simplesinho, carne moída, tomate, salada. Não tem mistério, não precisa ser complexo fazer uma alimentação saudável. E ao longo do tempo, ao longo dos anos, chances são que você vai alternar. Alguns momentos em que você está com maior vontade de preparar uma coisa diferente no final de semana, fazer uma pizza caseira, uma lasanha saudável, tudo isso é permitido. E durante a semana, talvez no almoço de segunda-feira, você não está nessa exata vontade. e tem opções para todos esses momentos, está tudo bem. Aqui tem penil suíno, couve refogada na banha, abóbora no airfryer, pimentão cru e mais uma opção de almoço fácil e prático. Aqui também temos, né, da nossa aluna Karina, guacamole, bacon e ovos, couve-flor e brócolis e parece bem bom também. Acho que eu estou com fome. Aqui temos um macarrão de popunha com carne moída. Fica show de bola e o macarrão de popunha ficou dessa corzinha bonita por causa do açafrão. Fica aí a dica para você que não vive sem massa, disse a Karina. Então, bom, você vai conseguir viver sem massa e vai ter, melhor do que viver sem massa, vai ter os resultados que você não tem ainda, fazendo coisas que você não faz ainda e o passo a passo de como fazer essas coisas está lá, no cardápio tanquinho. Aqui uma torta de limão low carb, uma receita que a gente ensina também para os nossos alunos. Aqui um café da manhã também com ovos mexidos e alguns incrementos a mais, talvez um presunto, um queijo, uma coisa assim e cafezinho preto. Aqui uma receita de escondidinho de carne seca com catupiry e purê de couve-flor gratinado ainda por cima. E foi numa segunda-feira que ela fez, no caso, parabéns para a nossa aluna Claudinha que fez essa bela receita que a gente ensina também lá no nosso treinamento. Por fim, esse prato que eu comi num restaurante que envolve uma salada que tem bacon canadense, peito de frango, várias folhas, molhos, vegetais e fica muito saborosa também. Esses são só alguns exemplos de pratos, né? Eu não vou ficar aqui o dia inteiro mostrando fotos de pratos que você pode comer porque tem mais de 80 exemplos lá no Cadáver Tanquinho, de 80 sugestões que você pode seguir, que você pode usar para café da manhã, almoço, lanche, jantar, sobremesa e muito mais. E bom, como que você faz para entrar agora e liberar tudo isso? Então, como eu mencionei, tem um botão aqui embaixo e você clicando nele você vai lá para a página onde tem uma descrição de tudo o que você vai receber, todos os livros bônus, o curso em vídeo completo, os cursos extras, as aulas extras com profissionais da saúde que vão te ajudar ainda mais a acelerar os resultados, dirimir dúvidas. A gente tem, ocasionalmente, algumas aulas de tiradas de dúvidas só para os alunos, também são mentorias que vão te ajudar bastante e tudo isso está disponível para você agora, para você ter acesso a esse conhecimento e saiba, esse conhecimento é seu para sempre. Tudo para ajudar você a ficar no controle do seu corpo, a ter os resultados que você está buscando. E bom, claro que eu poderia falar que isso aqui poderia custar mais de dois mil reais e você provavelmente sabe que é verdade. Imagina, quanto valeria para você estalar seus dedos e saber exatamente como comer sem passar fome, comendo comida gostosa para emagrecer e nunca mais engordar. Provavelmente, você daria um jeito de arrumar esses dois mil reais para cuidar disso na sua vida de uma vez por todas. Aliás, tem chances que você até já tenha gastado mais do que isso ao longo da sua vida, com dietas furadas, suplementos que não funcionam ou até fazem mal para você, e estratégias que não deram resultados. Gente, tomando hormônio de maneira completamente consequente para ter resultados por um dia, na verdade, uma semana, um mês, e depois perder tudo e ainda ferrar o corpo nesse processo. Chances são que você até já tenha gastado mais do que isso. Mas o cardápio tanquinho não vai custar esses dois mil reais. Também não vai custar nem metade desse valor que seria um mil reais. Em vez disso, hoje, atualmente, no momento que eu gravo esse vídeo, ele está com uma condição especial. Esse é um valor extremamente acessível para você ter acesso a esse manual que vai te ajudar a emagrecer e te dar todo o conhecimento que você precisa para ficar o resto da vida inteira com esse problema resolvido, tá bom? Esse é um valor extremamente acessível perto de tudo que tem no programa e eu recomendo que você aproveite agora. Afinal de contas, conforme o programa passando o tempo fica mais completo com aulas extras, com materiais extras, é natural que a gente aumente o valor de inscrição dele também. E você entrando agora trava esse preço que você paga uma única vez e fica com acesso completo a ele e a todas as atualizações. Talvez daqui a um tempo você mande uma mensagem para nós como o Matheus mandou dizendo vocês mudaram minha vida nunca achei que fosse ser capaz de perder peso estava estacionado nos 82 quilos há anos e até com estética eu gastei horrores obrigado do coração pelo trabalho de vocês adorei o livro físico também isso é legal porque a gente tem um livro de receitas com outras receitas ainda que pode ser enviado até a sua casa confere isso no link que eu mandei aqui embaixo também tem a opção de você adicionar isso na sua compra também com valor especial ainda já que você está se tornando nossa aluna. A Karina também aproveitou e entrou nos dois ela mencionou muito queridos estou com vocês com o meu livrinho de receitas físico e no curso de vocês adquiri tudo obrigado pela força estou amando meus resultados e amando o processo não passo mais fome e a comida saborosa mais uma vez obrigada o Giovanni está curtindo exatamente o que a gente mencionou ele falou bah deve ser gaúcho não faço nenhuma conta como comida de verdade até ficar saciado brincando assim já eliminei 27 quilos parece que funciona esse negócio de low carb funciona demais Giovanni e seguindo o nosso cardápio tanquinho você também pode ter resultados assim come até essa cidade sem ter que fazer conta sem estresse brincando desse jeito lá se vão dezenas de quilos embora com o método comprovado já a Priscila está contando que para ela não deu nada certo e deu risada obviamente porque ela está sendo irônica falou comprei o cardápio de vocês e a lista de alimentos ajudou muito já se foram 7 quilos em 27 dias ou seja 7 quilos em menos de um mês e é só o começo valeu super a pena cada centavo investido foi nessa linha o que o Ledilson falou também uma pessoa muito importante em minha vida indicou vocês e valeu cada centavo obrigado realmente é um investimento que vale a pena cada centavo é um investimento que você faz uma única vez estuda ver o curso uma vez pode rever no futuro se quiser aclarar algum ponto mas na prática o CERN você vai ver uma única vez e vai ter os resultados para sempre é por isso que é um baita retorno no seu investimento a Cristiana também adorou ela é médica e recomenda a gente para ajudar os pacientes a entender o processo parabéns e muita gratidão eu sempre fico muito feliz quando vejo profissionais de saúde que acompanham nosso trabalho que investem em nossos programas temos muitos médicos e mais ainda nutricionistas e os elogios deles vêm com um gostinho a mais de saber que você está sendo elogiado por pessoas algumas das quais conhecemos inclusive a gente admira e respeita também e a Priscila também falou das presas dela que foi entender que a cetogênica não é uma dieta tão restritiva como eu achava muitos alunos falam isso inclui verduras e legumes dentro das refeições e se sente super saciado hoje em dia ao contrário das refeições que ela fazia antes com um monte de carbo quanto mais eu comia mais fome eu sentia diferente da cetogênica como eu mencionei a saciedade comer até a fome se extinguir é um dos pilares do nosso método e a Priscila está apreciando bastante isso também e saiba esse programa funciona mesmo para quem já conhece a low carb cetogênica como é o caso da Emily quando eu perguntei do que ela mais gostou do treinamento das aulas em si ela respondeu o seguinte foi de perceber as possibilidades de levar uma alimentação saudável e viável eu e meu marido estamos há um ano no processo e precisávamos de uma luz para dar sequência pois já enjoamos de comer apenas bifes e vegetais ontem a aula vi que é possível variar criar e tornar mais gostoso o processo gostei que deram as opções mostrando a realidade financeira isso é um grande diferencial a gente tem como eu mencionei pratos mais simples pratos mais sofisticados tem vários jeitos de você aplicar os pilares do cardápio tanquinho e montar pratos distintos então a gente mostra um pouquinho disso também que vai ter épocas que você vai estar mais afim de comer um salmão um asparo você pode querer talvez uma carne moída com ovo mexido e está tudo bem tudo isso pode ser saudável você pode escolher quais desses você gosta mais e focar nisso está tudo bem você tem que saber fazer as escolhas certas e é isso que a gente vai te ensinar e vamos fechar com um relato aqui da Jujuba que mencionou que a gente é top ela já perdeu 13 quilos falta só mais um pouco para sair do sobrepeso o processo foi o que mais surpreendeu aprendi que dá para ser saudável comendo bem comidas saborosas e o número na balança é só a cereja do bolo a energia e a disposição é sem dúvidas o melhor estou muito feliz de ter conhecido a low carb com certeza foi um divisor de águas na minha vida então eu quero convidar você agora para entrar nesse momento no programa cardápio tanquinho 2.0 e aproveitar esse divisor de águas na sua vida também com certeza foi algo que mudou a minha vida minha relação com o alimento e até se tornou uma profissão no caso o que eu faço hoje em tempo integral já há vários anos de ajudar as pessoas a conseguirem isso e quero que você tenha também esse momento de falar a minha vida teve luta contra o peso até aquele momento depois dali foi só alegria e o cardápio tanquinho pode fazer isso por você então toca no botão abaixo faz a sua inscrição eu te vejo do lado de dentro forte abraço do senhor tanquinho